Olá! Tudo bem com vocês? O meu nome é Helene, sou do canal Helene Pura Arte. Hoje eu venho com uma blusa, ainda é de fio de lã, porque eu ainda tenho bastante material, tá? Mas é a nossa última blusa, mas isso não quer dizer dela ser de lã, você pode fazer também com linha e usar o mesmo gráfico, ok? Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo pra vocês. Então, para fazer essa blusa, façam com o fio da sua preferência, tá? Ela ficou assim, bem compridinha, tá? E a parte de trás é assim, com correntes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho, tá? Se vocês chegaram aqui pela primeira vez, não esqueça de dar o nosso joinha e se inscrever aqui no canal. Se inscrevendo aqui no canal, você ativa o sininho, que assim você não vai perder nada do que nós postar por aqui. Deixe seu comentário, sua dúvida. Compartilhe o nosso vídeo com as suas amigas, com seus amigos, que isso nos ajuda muito. E visite também lá o nosso grupo de crochê, que a gente tem no YouTube. Também meu blog. Aqui embaixo, nos comentários, tem os endereços de todas as minhas redes sociais. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, no primeiro comentário, ou então na descrição do vídeo também tem. Ok? Também aqui abaixo do vídeo tem o link do meu curso. Se você quer aprender crochê comigo e aprender do zero, mesmo que você não saiba nada, entre no link do meu curso e vai lá conhecer também. Te convido a conhecer. Vamos aprender? Para fazer essa blusa, eu utilizei cinco novelos da lã da Pinguim Cedificada, de 100 gramas. O tex é 600, ela tem 167 metros, ela é 70% acrílico e 30% lã. Então, a cor 4325. Aqui diz agulha número 5 de crochê, tá? Mas eu utilizei a agulha número 5 para fazer toda a blusa, o corpo da blusa. Para fazer a manga, eu iniciei com a agulha número 5, depois passei pra número 4 e depois passei para 13,5. Então, nós vamos precisar de três tamanhos de agulha. Por quê? Pra não ter que diminuir pontos e modificar o nosso gráfico, eu diminuo o tamanho da agulha. Assim, acaba diminuindo também, afinando a manga. Ok? Vamos precisar de tesoura para cortar os fios, agulha para costurar, a agulha de tapeçaria para costurar os lados da blusa. E essa agulha aqui, ela é de acolchoado, sabe? Ela é bem comprida, mas não tem necessidade que seja comprida assim. Tem que ser uma agulha que passe por dentro da corrente, que nós vamos usar, e que entre a lã aqui. Então, a que eu tinha era essa aqui, tá? Vamos utilizar marcadores, marcador de pontos, e vamos utilizar corrente. Eu comprei essa dourada, você pode usar prata ou qualquer outra corrente da sua preferência. Pessoal, nessa aula de hoje, eu vou ensinar a fazer uma blusa. Só que na aula de sexta-feira passada, eu ensinei a fazer o ponto, tá? O ponto já está no canal. Então, a aula do ponto que eu vou utilizar nessa blusa foi feita bem devagar, bem explicadinha, né? Pra quem me acompanha, já até já fez a amostrinha do ponto para começar a fazer a blusa. Então, eu vou dar uma explicação aqui pra vocês, e vou fazer um pedacinho dele, pra nós já começar a fazer a blusa, tá? Essa aqui foi a aula do ponto da semana passada, na sexta-feira, tá? Foi esse vídeo dessa amostra aqui. Esse ponto é múltiplos de 18 mais 13. Então, daqui do início até esse final aqui, ó, essas duas correntinhas aqui, que tem aqui, tem 18 e mais 13. Eu vou mostrar aqui na blusa pra vocês, que já tá adiantado. Aqui, ó, até esse final aqui, tem 18. Daí, eu fiz mais 18. Fiz mais 18. E agora, no final, 13. Porque até esse pedacinho aqui, ó, até essas duas correntinhas, dá 18 cada módulo desse. Começando aqui nesse ponto alto, até aqui, dá 18. No final é 13, porque nós não temos essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui não temos, por isso termina com 13. Então, vocês podem fazer o tamanho que vocês queiram essa blusa, porque aqui no vídeo tá as medidas da blusa, tá? Então, você pode fazer o tamanho que você quiser, com a linha da sua preferência. Aqui no sul, como ainda é friozinho, principalmente à noite, ainda tá dando pra usar essas blusas, tá? De lãzinha. Mas, se você mora num estado que já tá bem quente, ou que nem tem frio, faça com linha. E usa a mesma medida que eu vou colocar pra vocês. E o ponto, vocês vão fazer 18, mais 18, mais 18. E fazer a correntinha e medir se tá na medida aproximada do que eu deixei pra vocês. Que não precisa ser exata, porque o crochê não tem como dar exata. Vocês podem fazer um pouquinho a menos, ou um pouquinho a mais. As medidas que eu deixo pra vocês é como uma referência, tá? Daí, vocês vão fazendo os 18, 18 e termina com 13. Façam e meçam, tá? Com a fita métrica. Pra saber o tamanho que vocês vão precisar, quantos espacinhos, quantos módulozinhos desse, ou quantos gráficos desse vocês vão precisar. Vocês observem que na minha tem um, dois, três e quatro, tá? Esse é o tamanho. Aqui, no meu caso, aqui, que é um tamanho M, eu utilizei 67 correntinhas. Para fazer esse trabalho. Sem contar as três correntinhas que nós subimos, tá? Três correntinhas pra subir o primeiro ponto. Aqui, a parte da frente... Essa aqui é a parte da frente, tá? Eu já adiantei. Eu já fiz aqui. Eu vou fazer essa blusa com 60 centímetros de comprimento, porque eu quero ela mais comprida, tá? Comprimento, vocês decidem o que vocês querem fazer. Aqui, no meu caso, ela já tá com uns 44 centímetros. Então, ela falta praticamente quase 15 centímetros. Deixa eu ver quantos centímetros tem em cada módulo. Tem nove centímetros, tá? Então, agora, eu vou continuar fazendo esse ponto. Se você não assistiu o vídeo que eu ensino a fazer o ponto, aqui embaixo, bem aqui embaixo, tá? Tá o link desse vídeo. E nos comentários também. No primeiro comentário ali, eu vou deixar o link pra vocês. E lá na descrição do vídeo também. Se você se perder um pouquinho, vão lá no meu blog, vão no grupo de crochê, que também vai tá tudo lá. Tá bom? Eu faço isso, pessoal, porque só pra ensinar o ponto, o vídeo já dá uns 20 minutos. Mas a blusa vai se tornar um vídeo muito longo, tá? Por isso que eu fiz um vídeo separado ensinando somente o ponto. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu mando o link do ponto pra vocês. Se vocês não acharem. Me peçam lá no grupo ou no Instagram que eu mando pra vocês. Aqui, então, eu terminei o módulo, tá? Essa carreira aqui é como se fosse a nossa primeira carreira, tá? Aqui eu terminei o módulo. Quando eu for fazer a parte de trás, eu vou começar desde o início pra vocês. Um lado da parte de trás, tá? Ela tem uma abertura atrás. Um lado eu vou começar desde o início. Então, vocês já vão entender como é que começou. Aqui, eu vou fazer três correntinhas e vou começar mais um módulo desse. Essa aqui é como se fosse a primeira carreira, tá? É como se fosse a primeira carreira. Aqui eu vou fazer seis pontos altos. Deixa eu ver. Dois, quatro, seis. Essa carreira aqui que tá pronta é essa carreira aqui, ó. Essa primeira carreira aqui, tá? Que a gente faz dezoito, 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 né? E depois, quando começar a fazer o ponto alto, nós vamos fazer treze pontos altos, pular duas correntinhas e faça uma correntinha aqui. Faça um ponto alto, uma correntinha no meio, um ponto alto, uma correntinha e mais treze pontos altos. Que é isso que tá aqui, tá? Ó. E agora, nós estamos fazendo essa primeira carreira aqui, ó. Que tem esse espacinho no meio. Pra começar esse motivo aqui. Então, eu fiz seis correntinhas, vou fazer uma corrente, duas correntinhas, pulo um ponto e vou no próximo. Eu vou fazer mais seis. Aqui é só relembrando o ponto pra vocês. Eu fiz uma aula somente do ponto pra facilitar. Tá? Agora, uma correntinha, vou aqui dentro e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Os dois pontos altos são dentro do mesmo espaço. Ou agora, faço uma correntinha, laço a agulha, vou aqui nesse próximo motivo. E vou fazer aqui seis pontos altos. Tá? Deu dois, quatro, seis. Uma, duas correntinhas. E agora, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Aqui, vou completar seis pontos altos. Vou só desenrolar essa linha. Continuando aqui pra completar os seis pontos altos. Tá? Agora, uma correntinha aqui dentro, a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Agora, uma correntinha e vamos repetir novamente nesse próximo modo. A mesma coisa que eu fiz nesse aqui. Eu vou repetir agora até o final da carreira, tá? Cheguei aqui no final, tá? Toda a mesma coisa que você fizer aqui até aqui, vai ser na carreira, no decorrer da carreira. Tá? Agora, virando o trabalho. Olha, eu aconselho a você, se você é iniciante, olha lá o vídeo do ponto. Faça uma amostrinha e depois você começa a fazer a blusa. Daí, você não vai ter dificuldade. Agora, aqui, eu vou para a próxima carreira desse gráfico, né? No caso, eu fiz essa aqui, ó. Agora, eu vou fazer essa aqui, ó. Aqui, eu vou fazer... Quatro pontos altos. Três correntinhas. Vou aqui nesse espaço do meio e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Pulo desses dois pontos e vou aqui fazer os outros quatro pontos altos. Então, aqui, é essa sequência aqui. Aqui, eu vou terminar esse gráfico. Essa parte aqui desse primeiro gráfico aqui. Tá? Agora, essa parte aqui eu fiz. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou aqui dentro e vou fazer, novamente, os dois pontos altos com uma correntinha e de intervalo. Um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo espaço. Essa parte aqui nunca vai mudar, tá? A gente só vai mudando o ponto, termina um gráfico, começa o outro. Tá? Quatro pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, mais quatro pontos altos. Daí, pula esses dois aqui, porque tem que ser só quatro pontos altos. Aqui não muda nada, é sempre uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E aqui, começa o outro gráfico, novamente. Igual a esse aqui, tá? Eu vou adiantando agora, até o final da carreira. Já voltamos. Finalizei a carreira e já virei o trabalho. Então, agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Nós fizemos essa carreira com quatro pontos altos e aqui, um ponto baixo aqui no meio, com as três correntinhas, né? Agora, nós vamos fazer essa aqui, que tem dois pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos. O primeiro, a primeira correntinha, as três correntinhas valem como um ponto alto e mais um ponto alto. Ficamos com dois. Três correntinhas. Agora, aqui nessa primeira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui. Agora, três correntinhas. Aqui nessa correntinha, vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Mais três correntinhas. Vou pular os pontos aqui e fazer só os dois últimos. Desse módulo aqui, desse gráfico aqui. Isso aqui é pra intercalar um gráfico do outro, tá? Então, cada um aqui é um gráfico. É um desenho, né? Uma correntinha aqui dentro, continua a mesma coisa. Uma correntinha e outro ponto alto aqui dentro. É uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E uma correntinha já pra começar a fazer o próximo. Tá? Então, a mesma coisa que vocês fizeram aqui, vocês vão fazer em todos os outros quadradinhos. Nesse, nesse, nesse. E aqui, é sempre a mesma coisa. Tá? Até o final da carreira. Ok? Finalizei mais uma carreira, já virei o trabalho. Tá? Agora, nós vamos fazer... Essa carreira aqui, que vai voltar a ter quatro pontos altos. Aqui tem dois, né? Nós vamos fazer agora... Três correntinhas pra subir o nosso primeiro ponto. Mais esse ponto alto que já está aqui. Laço a agulha, vou nessa primeira correntinha. Faço um ponto alto e na próxima. Tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, já está no vídeo que eu ensinei somente o ponto, tá? Aqui, tô fazendo, assim, só mais ou menos, recapitulando o que eu já ensinei, tá? Três correntinhas, pego um ponto baixo. Porque senão, nós vamos ficar muito tempo só fazendo ponto. Aqui, ó. Penúltima correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E agora, eu faço os dois pontos altos que estão aqui. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Terminei essa parte aqui. Tá? Ficando assim, ó. Dois pontos altos que já tem aqui, fiz aqui em cima. E fiz mais dois pontos altos nas duas primeiras correntinhas. Três correntinhas, um ponto baixo aqui nesse meio aqui. Três correntinhas, dois pontos altos aqui na penúltima correntinha. E na última correntinha. E dois pontos altos em cima de pontos altos. Tá? Agora, eu faço uma correntinha, laço a agulha e vou fazer esse ponto V aqui do meio. Que é o que está no meio entre um gráfico e o outro. Uma correntinha. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Aqui nessa primeira correntinha, um ponto alto. E na próxima correntinha, outro ponto alto. Vou achar aqui que a correntinha, o fio desfiou. Vou voltar aqui. Na primeira correntinha, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Agora, três correntinhas. Agora, três correntinhas. Aqui nesse intervalo, faço um ponto baixo. Faço mais três correntinhas. E aqui tem dois pontos altos, né? Antes, na penúltima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Tem que ficar igual os dois lados. E aqui, outro ponto alto. E aqui, esses dois pontos altos. Tá? Então, vão fazendo essa sequência aqui até o final. Tá? Finalizei mais essa carreira. Agora, virei o trabalho. Vamos começar essa próxima carreira. Aqui, eu fiz os quatro pontos altos. Então, agora, nós vamos fazer esses quatro pontos altos. E agora, o quinto ponto alto aqui nessa primeira correntinha. Que aqui vai ficar seis pontos altos. E nessa próxima. Tá? Ficou seis pontos altos. Uma correntinha. Na penúltima correntinha aqui, eu vou fazer novamente mais um ponto alto. E nessa última correntinha, mais um ponto alto. E agora, os outros quatro pontos altos que estão aqui. Que vai completar seis aqui também. Tá? Assim. Quatro pontos altos aqui, ponto sobre ponto. E nas duas primeiras correntinhas, um ponto alto em cada uma. Uma correntinha de separação. Faz mais um ponto alto na penúltima correntinha. Na última, mais um ponto alto. E depois, completa os quatro. Aqui, não muda nunca. Sempre a mesma coisa. Uma correntinha. Dois pontos altos aqui dentro, intercalado por uma correntinha. Mais uma correntinha. E segue o restante. Tá? Agora, eu vou fazendo o restante dessa carreira. Tá? Cheguei aqui no final da carreira. Tá? Agora, eu vou virar a minha peça. E vou fazer... Agora, aqui eu já terminei o desenho, ó. Tá? Quando chega um buraquinho só aqui em cima. Uma correntinha. Terminou o desenho. Então, nós temos que fazer a carreira que eu vou fazer agora, é pra depois dessa dar prosseguimento a novo desenho. Tá? Só que nós vamos parar por aqui, porque a minha blusa já está praticamente a altura que eu quero. Três correntinhas. E aqui, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Sempre que chega naquela parte que fica uma correntinha só, só um buraquinho, a próxima é essa aqui. Que, no caso, é a primeira carreira, é igual a essa aqui. Aqui, onde tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Cada ponto alto, um ponto alto. Aqui, onde é uma correntinha, é um ponto alto, tá? Agora, sim. Agora, fechou aqui o nosso desenho. Tá? Quando eu for, se eu fosse fazer de novo, seria essa carreira aqui, ó. Seis pontos altos, duas correntinhas, seis pontos altos. Daí, começa um novo desenho. Seria depois dessa carreira aqui. Então, aqui fecha o desenho. Tá? Aqui, onde tinha um buraquinho, não tem mais. Aqui, continua da mesma forma. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Outro ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. E começa de novo, um novo desenho. No caso, aqui, nós vamos encerrar esse desenho aqui. Então, não muda nada, tá? Agora, vocês vão fazendo dessa forma até o final da carreira. Agora, aqui, já vou formar o meu decote, tá? Então, essa parte aqui, tá bem no meio da minha blusa. Porque eu tenho esses dois gráficos pra cá e dois pra cá. Então, essa parte aqui tá bem no meio da minha blusa. Se eu fosse fazer um decote V, eu já começaria aqui. Mas, eu vou fazer arredondado. Então, eu vou marcar. Que eu vou começar aqui. Quer dizer, eu vou fazer até aqui. Aqui, eu deixei três pontos, ó. E aqui, três. Tá? Então, agora, eu vou fazer um lado e depois o outro. Agora, aqui, eu vou vir fazendo assim. Aqui, normal, tá? Aqui, no início, é normal. Só quando eu chegar ali no marca ponto... Quando eu chegar ali no marca ponto, que vai diminuir. Aqui, eu vou fazer os pontos normais. Eu vou fazer esse gráfico aqui. Que eu vou diminuir só naquele outro. Então, aqui, eu fiz... É a mesma coisa que a gente fez aqui no início. Seis pontos altos. Tá? Quando a gente começou essa parte aqui, nós tava com essa carreira pronta. Começamos o desenho aqui. Mesma coisa. Duas correntinhas. E pulamos um ponto. E vamos aqui no próximo fazer um ponto alto. E agora, vamos completar aqui os seis pontos altos. Igual fizemos aqui no início. Esse desenho aqui, a gente não vai mexer nele. Vai ficar praticamente, vai ser o nosso ombro desse tamanho. Faço uma correntinha. Vou aqui dentro fazer esses dois pontos altos com uma correntinha no meio. Mais uma correntinha. Agora sim. Agora, eu vou fazer aqui. Ponto alto. Um ponto alto. E esse ponto alto aqui. Aqui, ó. Esses dois pontos altos aqui. Então, eu vou fazer um ponto. Não vou tirar da agulha. E esse último, eu vou fazer mais um. E agora, eu vou tirar todos da agulha. Tá? Então, aqui já virou um ponto só. Então, eu já diminui um. Tá? Daqui em diante, não faço. Vou virar. Porque agora, eu vou fazer um lado do decote e depois o outro. Virei. Aqui, como agora eu só tenho um ponto aqui. Eu vou deixar ele sem fazer. Vou aqui nesse próximo ponto aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir três correntinhas. Como aqui tem uma correntinha, eu vou fazer uma correntinha. Vai ficar com quatro aqui. Agora, eu vou aqui dentro e faço... Esse ponto V. Uma correntinha. E aqui, eu vou fazer a sequência do meu ponto normal, igual nós fizemos antes. Porque esse gráfico aqui, ele vai ficar o mesmo desenho daqui. Então, aqui agora é quatro pontos altos. Primeiro foi seis, agora é quatro. Três correntinhas. E agora, eu vou aqui e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Pulo dois pontos altos pra fazer só quatro aqui no final. Igual nós iniciamos o desenho. Com quatro pontos altos. Tá? E aqui, como é o lado da cava, eu não vou fazer cava, vai ficar reto, né? Aqui é dois pontos altos. Aqui é dois pontos altos. Era seis, quatro, dois. Agora, aqui, três correntinhas. E vou nessa primeira correntinha aqui e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e vou aqui nessa última aqui e faço um ponto baixo. Tá? Agora, três correntinhas e faço só esses dois últimos pontos altos. Pulo esses dois. Lembram? Na anterior nós fizemos isso. Tá? Agora, uma correntinha. Vou chegar aqui dentro e fazer um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Aqui não vou fazer a correntinha. Porque aqui eu tenho um ponto alto que eu não vou fazer esse último aqui. Porque essa correntinha vale como um ponto alto. Aqui tem uma correntinha e depois as três correntinhas que valem como um ponto alto. Tá? Essa aqui não vou fazer já pra diminuir. Pra abrir o nosso decote. Tá? Eu não fiz um decote bem aberto pra baixo assim. Eu fiz mais aqui em cima. Se você quiser fazer maior, tem que começar mais lá embaixo, tá? Agora, aqui, eu vou caminhar aqui por dentro dessa correntinha. E aqui eu tenho que diminuir o decote. Tá? Então, esse primeiro eu não vou fazer. Eu fiz só esse outro aqui. Aqui eu tenho que fazer quatro correntinhas. Porque três é pra dar um ponto. E mais essa correntinha que tem aqui, dá quatro. Agora, aqui eu vou fazer esses dois pontos altos. Agora, faço um ponto. Que agora, eu vou passar pra quatro pontos. Depois dos dois, a gente faz quatro. Vocês podem olhar no anterior como nós fizemos. Tá? Agora, três correntinhas e vou aqui no meio. E agora, aqui, eu faço também dois pontos altos. Na penúltima correntinha. Na última. E daí, ponto alto em cima de ponto alto nesses dois pontos altos. Tá? Agora, eu viro o trabalho. Aqui não diminuo nada, porque é o lado do braço, né? E aqui, eu vou fazer esses quatro pontos altos. E lembra que daí, aqui, eu vou ter que fazer seis, né? Depois dos quatro, é seis. Então, aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E agora, na primeira correntinha, um ponto alto. E na próxima também. Agora, uma correntinha. E vou aqui na penúltima e faço... Um ponto alto. E agora, um ponto alto em cima de ponto alto. Aqui é o mesmo gráfico que fizemos antes. Tá? Aqui, aqui, termina o nosso gráfico. Então, aqui, essa correntinha fica sem fazer. Sem fazer ponto nela. Tá? Lembra que aqui era o primeiro ponto, subimos com quatro correntinhas. Agora, aqui, nós não vamos diminuir mais. Porque nós vamos deixar o nosso gráfico inteiro. Que esse aqui vai ser o nosso ombro. Se nós diminuir, vai ficar um ombro muito pequeno. Agora, aqui, eu vou finalizar esse gráfico. Lembram que tinha um buraquinho aqui no meio? Agora, nós vamos fazer só pontos altos. Finalizando o gráfico. Agora, do outro lado, vocês vão seguir da mesma forma. As mesmas diminuições que fizemos aqui, você vai fazer do outro lado. Por isso que na hora de fazer, vocês prestem bem atenção onde diminuiu. Pode até pegar um marca ponto e marcar que vocês diminuíram naquele ponto, pra não se perder. Aqui é só pontos altos. Essa carreira de pontos altos é pra fechar o nosso gráfico, o nosso desenho. Tá? Vou botar aqui, pra vocês verem. Aqui. Tá? Aqui já ficou, com as diminuições que fizemos, já ficou a abertura que aqui é o nosso ombro. Aqui, esse... Essa parte que ficou aqui é o nosso ombro, tá? Vocês viram que deu mais um desenho, né? Então, aqui os desenhos vão ficar completos. Aqui não, porque que a gente diminuiu. Diminuímos até aqui. Até chegar o desenho completinho. Um desenho nós deixamos completinho para o ombro. Agora, aqui nessa outra marcação, porque aqui eu marquei três pontos aqui, ó. Três, um, dois, três, né? Pra daqui em diante não fazer mais. Só fazer, diminuir só nos três aqui pra cá. Só até aqui, né? Porque aqui onde chega esse ponto alto aqui, que já é do outro desenho. Aqui nós não diminuímos mais. Então, nós diminuímos daqui, aqui só. Tá? Aqui vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Ok? Então, vocês fazem esse outro lado e já voltamos pra dar continuidade na blusa. Então, agora já fiz os dois lados, ó. Tá? A minha blusa, ela ficou bem comprida, tá? Ela ficou em torno de 64 centímetros. Eu queria até 60, mas ficou um pouquinho a mais. Vocês fazem com o comprimento que vocês queiram fazer. Mas, vocês não esqueçam que o último módulo, o último desenho vai ficar no decote. Então, se vocês querem mais curta, já vão vendo pra parar antes. Quando chegar o tamanho que vocês querem, vocês meçam aqui, ó, o módulo aqui, ó, o gráfico, ó, o desenho aqui, né? Quantos centímetros que dá ele. E daí, vocês já vão parando no tamanho que vocês acham necessário. Tá? Mas, eu gostei assim. Tá? Agora, nós vamos fazer a parte de trás, que é o mesmo ponto. E a parte da frente. E as mangas. A parte de trás e as mangas. Essa blusa, ela é bem diferente, tá? Então, vocês, conforme vai acontecendo o vídeo, no final, vocês vão entender como a blusa vai ficar. Tá bom? Ou vão olhando todo o vídeo, depois, no final, vocês vão ver como é que ficou. Olha só. Aqui, pra fazer essa parte de trás, vocês vão ficar, vão olhar e vão dizer assim, nossa, que é isso? A blusa é larga e agora a parte de trás é isso aqui? Mas, depois, vocês vão entender, tá bom? Surpresa. Então, aqui, ó, tem 18 pontos até aqui, né? 18 pontos até aqui. Foi o que nós falamos quando começamos a blusa. E eu fiz mais dois, né? Mais dois pontos. Então, eu vou fazer 19 correntinhas com mais três correntinhas pra subir. Então, vai dar 20, 21, 22 correntinhas. No meu caso, tá? Vocês têm que fazer a blusa de vocês conforme o tamanho que vocês vão fazer. Tá? Eu vou fazer essa aqui, depois eu dou uma explicação melhor pra vocês. Como fazer a de vocês. Se for maior ou menor. Tava pegando essa aqui, mas essa aqui tá pronta. Tá? Vamos fazer os 22, os 19, vou fazer 19 correntinhas e mais três pra subir, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu tenho 19 correntinhas e agora eu vou fazer mais três pra subir meu primeiro ponto. E vou voltar aqui na quarta correntinha ao contar da agulha e vou fazer um ponto alto. Vou completar aqui um total de 13 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. Tá? Fiz os 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular uma, duas, duas correntinhas. Na terceira, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação e no mesmo espaço eu faço outro ponto alto. Tá? Uma correntinha. Pulo dois pontos e faço esses dois últimos aqui. Eu quis fazer assim, tá? Mas, depois, eu vou explicar pra vocês qual é a outra maneira de vocês fazerem também. Porque a minha é tamanho M, então, não dava pra mim a melhor maneira de eu fazer assim. Agora, eu vou virar e vou subir com três correntinhas. Vou fazer mais um ponto aqui. Então, ó. Eu vou fazendo aqui pra vocês verem melhor. Aqui, uma correntinha, né? Aqui dentro, o ponto V. Um ponto alto. Uma correntinha. Mais um ponto alto. Tá? Mais um ponto, uma correntinha. E aqui, eu já vou começar a fazer meu ponto fantasia. Aquele do desenho que nós fizemos na blusa. Então, aqui, depois que na segunda carreira, que sempre tem essa toda fechada, né? Depois, aqui nessa segunda carreira, eu vou fazer seis pontos altos. Começa sempre assim o desenho. Um, dois, quatro, seis pontos altos. Tá? Dois, quatro, seis. Tá? Seis. Duas correntinhas. Pulo um ponto e faço mais seis pontos altos. Tá, fiz os seis pontos altos aqui, vou virar novamente. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Sempre depois dos seis, vem quatro pontos altos. Vou fazer bem rapidinho, como eu já fiz esse ponto na blusa pra vocês. E também tem um vídeo ensinando somente o ponto, né? Três correntinhas. Fiz quatro pontos altos, três correntinhas. Agora, aqui, um ponto baixo aqui nesse meio. E três correntinhas. Pulo dois pontos altos e faço quatro. Tá? E agora, eu faço aqui tudo normal, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, né? É uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. No mesmo espaço aqui. Uma correntinha de separação e aqui no final, sempre esses dois últimos pontos. Assim, ó. Não vai mudar nada daqui pra cá. Só que vai mudando é aqui o desenho do ponto. Aqui vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu vou fazendo essa parte até chegar no desenho novamente. Tá? Terminei aqui. Essa parte que não muda nada, que eu falei pra vocês. E agora, eu vou fazer... Fizemos quatro, né? Seis, quatro pontos altos. Agora, dois. Três correntinhas. Aqui nessa primeira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui na próxima, eu faço outro ponto baixo. E mais três correntinhas. Agora, os dois últimos pontos altos. Tá? Viro o trabalho. Agora, aqui onde tem dois pontos altos, eu vou fazer os dois pontos altos. Ponto sobre ponto. Agora, eu laço a agulha, faço a primeira correntinha, um ponto alto. E na próxima correntinha, outro ponto alto. Voltando a ter quatro pontos altos. Três correntinhas. Vou aqui nesse meio, nesse espaço, faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Na penúltima correntinha aqui, um ponto alto. E agora, nessa correntinha, outro ponto alto. Até nós formar quatro pontos altos aqui. Tá? E agora, essa sequência aqui. Tá? Já fiz esse pedacinho que eu falei que eu ia fazer e já voltei. Agora, vou fazer esse próximo ponto aqui. Então, fizemos quatro. Agora, vamos fazer os seis. Então, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, que vai dar quatro pontos altos. E agora, um ponto alto em cada... Mais dois pontos altos, né? Um nessa primeira correntinha e outro na próxima. Uma correntinha. Faço um ponto alto. Nessa penúltima correntinha e nessa última correntinha, mais um ponto alto. E agora, eu vou fazer esses quatro pontos altos. Aqui, praticamente, tá terminando um desenho. Depois, só vem aquela carreira de pontos altos. Tá? Agora, vamos fazer pontos altos. Para cada ponto, um ponto alto. E agora, aqui nessa correntinha, ponto alto também. Então, essa carreira, essa parte aqui é toda em pontos altos. E a outra, e o finalzinho ali, é como a gente sempre faz. Aqui não muda nada. Tá? Vou terminar essa carreira, então. Então, tá? Eu fiz dessa forma aqui. Então, agora, eu vou repetir mais duas vezes esse mesmo desenho. Aqui, eu vou voltar fazendo aqui. Esse ponto não vai mudar nada. Aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto, faço mais seis pontos altos. Que, no caso, é essa carreira aqui, que tá com esse buraquinho aqui. E depois, eu vou fazendo todo esse desenho, conforme nós já fizemos na blusa. E já fizemos nessa parte aqui. Eu vou fazer por três vezes. Quando chegar essa carreira aqui no terceiro desenho, chegar essa carreira de pontos fechados, eu volto com vocês. Tá? Pessoal, olha só. Vocês fazem um lado, como eu expliquei pra vocês. Né? O tamanho, a largura que vocês quiserem. Que depois, vocês vão entender melhor como é a montagem. Daí, vocês vão entender por que que eu falo que é a largura que vocês quiserem. Tá? Ah, vocês fazem um lado. Depois, o outro lado. Eu já estou com os dois lados prontos, ó. Tá? Depois, o outro lado, vocês têm que inverter. Por exemplo, esse aqui, ó. Se vocês começaram por esse gráfico, por esse lado aqui. O outro, vocês têm que começar por aqui. Sabe por quê? Olha aqui, vocês viram que tá certinho, ó. O desenho aqui, o gráfico, tá certinho? O mesmo desenho que tiver aqui no meio, tem que ficar. Ele não pode ficar assim, ó. Entendeu? Assim, ó. Esse mesmo desenho que tem aqui, tem que ter aqui. Então, pra poder dar certo, vocês têm que inverter. Um, vocês começam por aqui. E o outro, vocês começam por esse lado. Sabe por quê? Vocês podem... Ahn... Deixar assim. Aqui, vocês viram que tá os dois lados no direito. Pode ver o pontinho, tá bonitinho aqui, ó. Tá bonitinho aqui, né? Se vocês começarem errado, o que que vai acontecer? Vocês vão ter que virar isso aqui. Essa parte. Pra esse desenho ficar aqui, só que vai ficar do lado avesso. Entendeu? Vai ficar um lado do lado do avesso, outro lado do lado direito. Então, pra não acontecer isso, vocês fazem um lado. E depois, o outro lado, vocês só invertam como vocês começaram. Se vocês começaram por esse lado, no outro lado, vocês começam por esse. Que vai dar certinho. Faz a mesma quantidade de carreira, o mesmo desenho. Ok? Tá? Então, aqui, eu já fiz os dois lados, tá? Então, agora que as duas partes já estão prontas... Nós vamos colocar as duas do lado avesso pra cima, o lado direito pra baixo. Vamos deixar certinho o desenho, tá? Os dois desenhos tem que tá certinho. E as duas partes do lado avesso. Tá? Então, nós pegamos a linha e começamos nesse canto a fazer os pontos. Tá? Que aqui vai ser uma carreira de pontos fechados. Aqui onde tem uma correntinha... Aqui onde tem uma correntinha, vai um ponto alto. E aqui segue o desenho como está. Deixe essa carreira do lado avesso, porque aqui nós vamos fazer uma correntinha para juntar as duas partes. Quando nós virar, nós for fazer os pontos altos, eles vão ficar do lado direito os pontos altos, ok? E daí, aqui, vai ficar do lado direito o ponto alto. Vai ficar mais bonitinho. Tá bom? Então, vamos fazer. Agora, eu venho aqui com um ponto... Com três correntinhas, né? Essas linhas eu deixo pra arrematar depois. Três correntinhas. Ó, essa aqui já posso até arrematando junto. Eu vou arrematar as duas juntas aqui. Tá? E aqui, eu pego um ponto alto... Outro ponto alto... Outro ponto alto, que aqui é todo ponto alto, por isso que dá pra nós arrematar as linhas, ó. Elas vêm vindo junto. Nós pegamos aqui e já deixamos ela entre os pontos. Cada ponto alto... Aqui, peguei dois no mesmo ponto. Cada ponto alto, um ponto alto, tá? E aqui no meio, onde é as duas correntinhas... Uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui, ó. Aqui é um ponto alto nessa correntinha. Porque aqui nós vamos fazer toda em pontos altos. Toda fechada essa carreira. Aqui, outro ponto alto. E vamos fazendo pontos altos. Só quando chegar essa parte aqui do desenho, que nós vamos fazer conforme o desenho. Aqui, ó. Uma correntinha. E vamos aqui dentro fazer esses dois pontinhos com uma correntinha de intervalo. Uma correntinha e agora esses dois pontos altos. Esse aqui é um pedaço do outro gráfico. Esses dois pontos altos. Tá? Então, já terminei esse quadradinho aqui, ó. Esse gráfico, tá? Com essa carreirinha aqui de pontos altos. Agora, eu vou fazer as 24 correntinhas. Que é o que falta aqui no meio. Três, quatro. Tá? Fiz as 24 correntinhas. Agora, eu vou pegar essa outra parte aqui. Vou laçar a agulha. E vou fazer um ponto alto aqui. Tá? Agora, outro ponto alto aqui. Uma correntinha, que aqui é o desenho. Uma correntinha de intervalo. Outra correntinha aqui de separação. E vou fazer todos esses pontos altos aqui. Inclusive, aqui onde é uma correntinha, é um ponto alto, tá? Eu finalizei aqui. Então, ficou assim, tá? Ficou assim. Agora, eu vou virar esse trabalho. E vou vindo normal, tá? Esquece que tem aquela correntinha ali. Faz essa parte aqui normal. Como ela... Como a gente sempre faz. Agora, nós... Como nós terminamos esse gráfico aqui, nós vamos começar o outro. Aquela mesma forma de sempre. Sempre que termina um gráfico, é que faz aquela última carreira toda em pontos fechados aqui. Começa assim. Três correntinhas, um ponto alto. Agora, aqui, nesse início, nós vamos fazer seis pontos altos. É mais um gráfico. Seis pontos altos. Então, aqui, seis pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto, vou no próximo. E faço mais seis pontos altos. Tá, agora, aqui, vai dar seis pontos altos. Uma correntinha de separação e vou para dentro do desenho. Esse fiozinho que sobrou. Vou para dentro do desenho, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Dentro desse ponto V. Uma correntinha. Aqui, já vou para o início do nosso seis pontos altos. Por isso que essas duas correntinhas, esses dois pontos altos estão aqui, mas já fazem parte do próximo desenho. Tá? Agora, cheguei na correntinha. Então, como eu já tenho dois pontos altos, eu vou fazer mais quatro para completar seis. Que aqui, eu vou voltar a fazer todo o desenho das costas. Que depois aqui, entrei nesse espaço vazio, onde vai ir as correntes. Tá? Então, aqui, deu seis pontos altos. Duas correntinhas. E pulo uma correntinha, como se fosse o ponto alto que a gente pulou aqui. Uma correntinha. E vou completar aqui os seis pontos altos. Seis pontos altos. Então, agora, uma correntinha e vamos fazer o desenho do ponto V. Tá? Uma correntinha de separação. Agora, pulo uma correntinha, vou na próxima. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui, é na mesma correntinha. Uma correntinha de separação. Pulo uma correntinha. E vou fazer, novamente, o outro desenho. Aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Dois, quatro, seis. Uma correntinha. Pulo uma correntinha e vou fazer mais quatro pontos altos aqui. Porque aqui, já tem dois. Tá? Então, aqui, eu terminei mais um desenho. Tá? Aqui tem um desenho, aqui tem outro desenho. Completando com os dois pontos altos aqui, que nós já tinha feito. Então, agora, uma correntinha e vou para dentro desse espaço. Mais uma correntinha e mais um ponto alto, né? Então, é uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha aqui de separação e vou fazer mais o início de outro desenho. Que é seis pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto alto e mais seis pontos altos, tá? Esses fiozinhos, depois a gente corta. Esse que a gente andou escondendo. Finalizei, então, essa carreira. Ficou assim, tá? Assim. Depois, aqui, nesse espaço que nós deixamos aberto, vai ser onde vai ir as correntinhas, tá? Agora, nós vamos virar o trabalho. E agora, vamos dar sequência ao ponto, conforme eles estão aqui. Mesmo ponto que nós estávamos fazendo. Tá bom? Eu vou fazer só mais uma carreira e depois vocês só vão completando aqui pra chegar à altura da blusa, tá? Então, lembra que começamos com esses dois lados, fizemos a correntinha. Eu fiz depois dessa correntinha, aí eu fiz esse um, dois, três gráficos, né? E fizemos a correntinha. Depois da correntinha, eu fiz mais um, dois, três, quatro gráficos, tá? Gráfico que eu digo é cada desenho que se forma. Na largura, eu tenho quatro gráficos, tá? E no total da blusa, eu fiz quatro aqui, da correntinha pra cima, mas eu tenho mais esses três. Então, eu tenho sete gráficos no comprimento da blusa, porque essa blusa, ela é meia comprida. Ela deu em torno de 64 centímetros, tá? Se você quer mais curta, faça sempre um quadradinho a menos, ou dois, conforme vocês queiram, tá? Então, essa parte aqui vai ficar pra baixo, tá? Então, nós vamos pegar aqui a parte da frente que nós já fizemos. Eu vou deixar a parte do direito pra cima. Tá? O direito pra cima. Aqui tá o nosso decote, ó. Tá? Então, o decote ali pra cima, a parte direita da blusa pra cima, tá? Agora, eu vou colocar as costas. Também, agora, com a parte direita pra baixo. Porque vai ser assim, ó. Ó, direito, direito, avesso pra fora e avesso pra fora, tá? Direito com direito. Vamos colocar, agora, aqui, ó. Aqui tá a parte da frente e a parte de baixo tá aqui. Então, essa parte de baixo, essa parte que nós fizemos agora com essas duas partes separadas, é a parte de baixo da blusa, tá? Nós temos que juntar direitinho. O desenho é esse quadradinho aqui, com esse desenho, e dois pontinhos que entram aqui nesse gráfico, tá? Então, vai ser aqui, ó. Bem assim. E a gente vai costurar, agora, essa parte do lado todo e a parte dos ombros, tá? Então, nós vamos... Eu vou marcar aqui, 18 centímetros pra cava. Deixa eu medir aqui pra ver quanto que dá de cava. Quanto que dá 18 centímetros aqui, qual é o tamanho. Vai ser aqui, ó, no final do desenho. Então, aqui, eu vou colocar um marcador. Aqui. Tá? Vai dar... A cava vai dar praticamente dois desenhos nessa agulha que eu usei e nessa lã, tá? Não quer dizer que de vocês vai ser a mesma coisa, dependendo o material. Então, por isso que vocês façam por medidas. Mas acompanhando o ponto, tá? Então, eu vou marcar a cava aqui também. Tá? Já separei as cavas. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá o decote, né? Aqui, ó. Tá? E aqui tá a cava. Essa parte aqui, nós não vamos fechar. Tá? Essa parte a gente vai costurar só daqui até embaixo. Tá? Até embaixo. Nós vamos fechar. E vamos fechar só essa partezinha aqui do ombro. Só essa parte aqui, ó. Tá? E do outro lado, da mesma forma. Vamos fechar só essa partezinha aqui. Então, a gente conta quantos pontos tem aqui. Pra pegar os pontos certinho aqui na parte de trás também ficar na mesma medida. Bem certinho. Põe um marcador pra vocês não esquecerem até onde vai costurar. Tá? E aqui na parte... Aqui na parte de... Do lado. Aqui nessa parte do lado também vamos costurar até embaixo. Depois que nós costurar os ombros e a parte dos lados. Tá? Daí, nós vamos fazer o acabamento do decote. E vamos colocar as correntinhas aqui atrás. Tá bom? Então, não é difícil, né? É só assim... Pra iniciante, não vou dizer que é uma blusa muito fácil. Porque, claro, tem... Quem sabe já fazer crochê vai pegar bem facinho. Mas quem não sabe é iniciante. Se prestar bastante atenção, vocês vão conseguir fazer. Porque o ponto, vocês viram, né? Que é só ponto alto... Ponto baixíssimo, correntinha... Então, não vai pontos difíceis. É só a forma de fazer que tem que prestar atenção. Tá? Então, essa parte aqui abertona aqui, que nós fizemos duas partes separadas e juntamos aqui com a correntinha... Fica pra baixo na parte de trás, nas costas. Não vou inverter e colocar junto com o decote. O decote é essa parte aqui que nós fizemos, que ficou bem aberta e arredondada. Daí, essa aqui vai ficar na parte de cima. Tá? Agora, como é um trabalho bem grande e tá ruim de costurar e vocês verem... Eu vou costurar agora os ombros pontinho com pontinho. Nos dois ombros e dos lados. Depois, nós já voltamos pra fazer as mangas junto, tá? Porque a costura é aquela sempre, como eu sempre faço em todos os vídeos. Se você está aqui no meu canal pela primeira vez, clica ali em cima, onde diz Elaine por a arte... Que você vai pra dentro do meu canal. Depois lá, você clica em vídeos e vai conseguir ver todos os vídeos, tá? Então, agora eu vou costurar e já voltamos. Então, aqui eu já costurei os ombros, tá? Já fechei. Os ombros estão fechadinhos. E aqui, deixei a abertura da manga e já fechei todo o lado da blusa, tá? Todo o lado, ó. Aqui já tá feita a costura. Aqui é a nossa parte de trás, que tá com essa parte aberta. Depois, eu vou fazer uma carreirinha aqui, só de pontos baixos. Toda essa volta. E um acabamento aqui na gola também, que vai ser uma carreira de pontos altos, tá? Mas agora, primeiro, nós vamos começar a manga. A manga eu vou começar aqui nessa parte de baixo do braço, aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Aqui nós temos que ir contando 18, 18 e 18, tá? Pra poder dar certo o ponto, o mesmo ponto da blusa. Então, aqui eu vou pegar aqui embaixo do braço, aqui nessa parte aqui. Vou fazer dois pontos altos. Três correntinhas e mais um ponto alto, que vai ficar dois. Depois, aqui, mais dois pontos altos. Então, é dois pontos altos em cada espacinho desses, que é o ponto que tá deitado, né? Não é o ponto certo em pezinho, como a gente sempre faz. O ponto está assim, ó. Tá? Então, em cada espacinho desses, vai dois pontos altos. Passa para o outro, mais dois. E assim, nós vamos fazendo. Toda a volta da manga. Dois pontos altos em cada espaço. Então, já fiz toda a carreira aqui de pontos altos. Contei agora todos em 18, 18, 18. Contei assim, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Fiz mais 18, fiz mais 18. Até completar só 18 em 18. Pra poder dar certo o nosso gráfico, tá? Então, agora, nós vamos fazer aqui igual o ponto da manga, tá? Vamos fazer aqui seis pontos altos. Um ponto para cada ponto aqui. Até completar seis pontos altos. Tá? Dois, quatro, seis. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Aqui nesse início, é assim. E é como se fosse a primeira carreira. E agora, vou fazer mais seis pontos altos. Dois, quatro, seis. Tá? Agora, uma correntinha. Não, aqui tá errado. Seis pontos altos, então. Duas correntinhas. Pulamos um ponto alto. Vamos no próximo. Faço aqui mais seis pontos altos. Aqui, tô fazendo a volta da manga. Ela vai ser toda circular, sem costura, tá? E a blusa, a gente já fechou. O espaço é pequeno pra mim costurar. Então, eu já costurei ela toda, né? Como eu mostrei pra vocês. Pra gravar, filmar. Ficou ruim, que a blusa ficou bem comprida. Tá aqui. Pulo dois pontos, um ponto alto, uma correntinha. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. Pulo dois pontos altos e vou no próximo. E agora, aqui, eu vou fazer novamente seis pontos altos. Tá? A mesma sequência dessa aqui. Depois, termina aqui assim. Tá? Mesma coisa, mesma sequência. Esses dois pontinhos juntos tem que dar aqui no final. Eu vou fazendo agora, quando chegar aqui no final, eu vou mostrar pra vocês. Mas, é sempre a mesma sequência igual da blusa, tá? Seis pontos altos, duas correntinhas. Pulo um ponto alto, seis pontos altos. Pula duas correntinhas. Faz dois pontos altos juntos, intercalado por uma correntinha. Pula dois pontos altos. Faz uma correntinha. E começa de novo. Seis pontos altos. E assim vai, tá? Vou fazendo agora toda a volta. E já mostro pra vocês. Agora, chegando aqui no final, embaixo do braço. Eu tenho que terminar com esse aqui, ó. Pulando dois pontos altos. Faço aqui. Faço uma correntinha. Pulo dois pontos altos. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo espaço. Que aqui é circular. Então, tem que ser assim, tá? Porque esse pontinho aqui de dois pontos altos aqui. Esse ponto V tem que intercalar todos os gráficos. Aqueles desenhos quadradinhos, tá? Agora, aqui é só seguir o ponto. Igual a blusa, tá? Aqui já fiz os seis pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer... Quatro pontos altos. Faço três correntinhas. E vou aqui no meio. Esse aqui é o mesmo desenho agora do gráfico da blusa, tá? Mesma coisa. Pulamos dois pontos. Vamos aqui fazer agora os quatro. Nós fizemos seis pontos altos separados, né? Por duas correntinhas. Pulando um ponto. E agora, nós vamos fazer... Os quatro pontos altos. E as três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. E pula esses dois pontos. E faz quatro pontos altos. Aqui. Agora, aqui é o ponto V. Uma correntinha. Aqui dentro, um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Uma correntinha. E começamos a fazer o outro gráfico. Tá? Então, aqui não tem mistério. Não tem segredo. Porque esse ponto a gente já fez bastante na blusa toda. É... O desenho é o mesmo do ponto. Só que agora a gente está fazendo circular. Sem costura. Não tá tendo... Tá ficando todo fechadinho, ó. Três... Fiz quatro pontos altos. Agora, três correntinhas. Aqui nesse espacinho eu faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. E daí, eu pulo esses dois pontos altos. E faço os quatro aqui no final. Tá? Agora, eu fiz o quarto ponto. Agora, uma correntinha. E já vou aqui fazer outro ponto V. Essa parte aqui que não muda nunca. É sempre a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha. E já vou fazer mais uma continuação desse desenho aqui. Vou terminar essa carreira e já voltamos. Finalizei aqui toda essa carreira, tá? Terminando com esse ponto aqui. Agora, aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Tá? O final aqui é o ponto V. Uma correntinha e já vamos para o próximo gráfico. Essa carreira concluiu, tá? Agora, vamos fazer... Como fizemos quatro. Agora, é dois pontos altos. Então, aqui no início é uma correntinha e um ponto alto. Agora, três correntinhas. Aqui nessa primeira correntinha aqui, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas novamente. Aqui nessa terceira correntinha aqui, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. E vou fazer dois pontos altos. Então, eu vou pular esses dois, vou vir direto aqui nos dois últimos. Tá? Uma correntinha e faço agora o ponto V. Tá? Agora, novamente, a mesma coisa que eu fiz aqui, nós vamos fazer em todos esses espacinhos aqui. Tá? Toda a volta dessa carreira. Tá? Finalizamos mais essa carreira. Então, agora, vamos fazer... Iniciar de novo um novo desenho, tá? A continuação do desenho. Três correntinhas. E aqui nesse ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Porque aqui a gente fez dois, né? Nessa carreira anterior. Agora, na primeira correntinha, um ponto alto. Na segunda, um ponto alto. Agora, três correntinhas. Vemos nesse espacinho aqui do meio. E vamos fazer um ponto baixo. Mais três correntinhas. E vamos aqui, ó. Na penúltima correntinha, um ponto alto. Agora, vai ficar quatro, tá? Nós tínhamos dois. Agora, eu pego esses dois últimos pontos altos aqui. Faço um ponto alto para cada ponto alto. Tá? Esse é o desenho, a continuação do desenho do gráfico. E aqui, novamente, uma correntinha e um ponto V. Depois, uma correntinha e seguimos para mais um desenho. E assim, toda essa carreira. Tá? Eu não tô fazendo toda a carreira, porque é a continuação do que nós já fizemos na blusa, tá? Mesma coisa. E aqui, vamos fazer o próximo desenho. Aqui, onde é dois pontos altos, nós vamos fazer os dois pontos altos. E nas duas primeiras correntinhas, mais um ponto alto para cada uma. Depois, três correntinhas. Pegamos aqui. E assim, vamos fazendo o restante da carreira, tá? Tá? Finalizei mais essa carreira. Agora, vamos subir com três correntinhas. E vamos fazer aqui esses quatro pontos altos que nós fizemos na carreira anterior. E nessas duas correntinhas seguintes, aqui, nós vamos fazer mais um ponto alto para cada uma. Então, nós vamos ficar aqui com seis pontos altos. Estamos quase terminando o nosso desenho. Uma correntinha. Vamos pegar aqui a penúltima correntinha. Vamos fazer um ponto alto. Nessa última, um ponto alto. E agora, nesses quatro pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Tá? Ficando assim. Agora, vamos fazer essa sequência que nós fizemos aqui toda a volta da carreira. Tá? É uma correntinha. Vamos fazer o ponto V. Uma correntinha, o ponto V, né? E outra correntinha para nós iniciar o mesmo desenho que fizemos aqui. Seis pontos altos, uma correntinha e seis pontos altos. Tá? E depois, sempre o ponto V. Toda a volta da carreira é essa sequência aqui. Tá? Então, finalizei mais essa carreira. Então, agora, essa próxima carreira é pra terminar de fechar o nosso desenho, tá? Então, aqui vai ser três correntinhas pra subir. O primeiro ponto. E agora, um ponto alto para cada ponto. Aqui é o quarto ponto. O quinto. E o sexto, que a gente fez seis pontos na carreira anterior. Aqui nessa correntinha de intervalo vai ter um ponto alto. Aqui, esse desenho aqui é todo ponto alto agora. Que é onde vai fechar o nosso desenho. Tá? Então, a sequência dessa carreira é essa. Passa toda a carreira. Toda a carreira, não. Todo esse desenho em pontos altos. Só se mantém sempre igual os pontos V. Tá? Que é esse aqui. Então, aqui é uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo espaço. Daí, faça uma correntinha. E já vai iniciar aqui todo esse desenho aqui em pontos altos. Igual aqui. Tá? E assim toda a volta da carreira. Então, aqui, ó. Concluímos mais um desenho completo, tá? Então, agora, na próxima carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Tá? Nós vamos fazer os seis pontos altos. Uma correntinha. Duas correntinhas e mais seis pontos altos. Vamos fazer o V e assim por diante. Toda a volta. Depois, a próxima carreira é essa, que é quatro pontos altos. Vamos fazer toda a volta. Depois, dois pontos altos. Faça todo esse desenho aqui que já fizemos agora, anterior. Quatro pontos altos. Seis pontos altos. Depois, todo fechadinho em pontos altos. Então, o desenho é sempre a mesma sequência. Então, terminamos. Quando faz essa carreira toda de pontos fechados aqui, ó. Terminou aqui o nosso desenho. E daí, agora, na próxima carreira, começamos tudo de novo. Então, eu vou fazer mais um ou dois desenhos completos desses aqui. Tá? Vai ficar um certo tamanho. Não sei quantos centímetros vai ficar. E depois, eu volto pra nós dar procedimento. Se vamos diminuir o ponto ou continuar assim. Tá bom? Então, aqui, eu já fiz mais um desenho. Então, nessa manga, já tem dois desenhos completos, tá? Duas... Duas... Dois desenhos completos. Então, agora, eu vou fazer mais dois desenhos. Então, quer dizer que eu vou fazer mais um tamanho desse. Só que eu vou fazer com a agulha número quatro. Eu estava usando a número cinco. E agora, eu vou passar para a número quatro. Porque eu não quero diminuir ponto, pra não estragar o meu gráfico. Então, eu vou diminuir a espessura da agulha. Para já dar uma diminuída na minha manga. E já ir dando uma afinada. Se houver necessidade mais adiante, eu vou trocar para uma agulha mais fina. Para fazer o final da manga, tá? Então, eu vou fazer agora um desenho ou dois. Tá? Se eu ver que um desenho já diminuiu. E eu posso continuar. Eu vou continuar fazendo mais dois desenhos. Tá? Então, eu vou completar quatro desenhos. Tá? Qualquer coisa, eu volto assim que eu terminar o próximo desenho. Ok? Vamos fazendo, então. Então, agora, pra diminuir. Pra ir afinando um pouco a nossa manga. Eu vou diminuir o tamanho da agulha. Para não ter que diminuir pontos aqui no nosso gráfico. E acabar estragando o nosso gráfico, tá? Eu fiz com a agulha número cinco. Toda a blusa. E agora, daqui em diante dessa manga. Eu vou fazer com a número quatro. Se eu ver que há necessidade de diminuir um pouco mais a agulha, nós vamos diminuir. Ok? Eu fiz cinco desenhos, né? Um, dois, três, quatro. Quer dizer, eu fiz quatro desenhos, então. Dois com a agulha número cinco. Dois com a agulha número quatro. Agora, o quinto desenho, que vai ser o final da minha manga. Eu vou fazer com a agulha treze e meio. Tá? Só pra dar um pouco, uma afinada a mais. Uma diminuída a mais aqui, mais perto do punho. Ok? Mesmo desenho. Mesmo, só continuação da manga. Ok? Só vou trocar de agulha pra diminuir. Tá? Então, nós usamos a número cinco, a número quatro. E agora, por último, no último desenho, a número três. Então, eu vou fazendo. E volto pra mostrar pra vocês. Só que depois aqui, ó. Do quinto desenho. Tá? Nós vamos fazer aquela carreira de pontos fechados. Que é onde termina o desenho. Depois, nós vamos fazer mais duas carreiras de pontos fechados. Tá? Aqui no desenho, em cima do desenho, só ponto fechado. Só vamos manter os pontos V. Mais duas carreiras. A última carreira é o ponto tombadinho pra fazer esse acabamento aqui na manga. Ok? Então, é só isso pra nós terminar a nossa manga. E depois eu volto pra fazer... Eu vou fazer esse acabamento final aqui. Volto pra fazer o acabamento com vocês. E também pra nós finalizar a nossa gola também. Fazer o acabamento da gola. Ok? Agora, o acabamento, tá? Eu terminei o desenho. Fiz aquela carreira que é só pontos fechados que finaliza o desenho. E mais duas carreiras. As duas carreiras são só pontos altos. Mantendo esse desenho aqui. O ponto V. Tá? Como não tem espaço no comprimento que eu quero pra mais um desenho. Então, eu fiz só duas carreiras a mais. Tá? Mas, faça o comprimento que você queira fazer. Que você precisa fazer. Tá? O meu deu cinco desenhos, mais duas carreiras. E mais uma carreira de acabamento. Tá? Aqui eu faço... Faço três correntinhas. Laço a agulha aqui no mesmo espaço. Faço um ponto alto, mais um ponto alto. Um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. Agora, eu pulo um, dois, três. Aqui no quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu sigo de novo. Três correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo espaço da correntinha. Agora, eu pulo um, dois, três. Aqui no quarto, eu faço um ponto baixo. Tá? Ó. Três correntinhas no mesmo espaço. Um ponto alto. Volto no mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora, eu pulo um, dois, três. Aqui no quarto ponto, eu faço um ponto baixo. E vou finalizando toda a volta da manga com esse acabamento aqui. Então, aqui tá pronto o acabamento. Ficou dessa forma. Depois, é só esconder os fiozinhos. Agora, aqui na gola, nós vamos pegar com a agulha número quatro. E não com a agulha número cinco, porque eu quero o ponto mais fechadinho. Vamos pegar aqui nesse cantinho. Aqui na parte do ombro, aqui, ó. E eu vou fazer aqui... Três correntinhas. E mais um ponto alto. Agora, aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Nesse próximo, um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. E agora, cada ponto, um ponto alto. Isso aqui é a volta da gola, tá? Nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. E depois, uma carreira de ponto tombadinho. O mesmo acabamento que nós fizemos na manga, nós vamos fazer aqui no decote. Tá? Vou continuar fazendo toda a volta e já voltamos. Tá? Já fiz toda a carreira de pontos altos aqui na volta da gola. Tá? Então, agora, nós vamos continuar aqui onde eu parei, onde eu finalizei a gola. O decote, né? E agora, vamos fazer igual fizemos no punho da manga. Três correntinhas. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Ficando assim. Agora, eu vou pular um, dois, três. Aqui nesse quarto pontinho, eu faço um ponto baixo. Se o ponto de vocês é bem apertado, pode fazer no terceiro, tá? Não no quarto. Então, pode ficar repuxado. Um, dois, três. Aqui no quarto. Tá? E assim, toda a volta desse decote. Então, três correntinhas. Então, três correntinhas. Dois pontos altos. Pula um, dois, três. Aqui nesse quarto, eu faço um ponto baixo. E vai ficando dessa forma. Então, aqui, assim ficou o acabamento do nosso decote, tá? Ponto tombadinho toda a volta. E ficou finalizado assim, tá? Aqui, ó. Onde eu falei pra vocês fazer uma carreira de pontos altos na volta do decote. Só que aqui, ó. Onde tem esse pontinho aqui. Não pode esquecer. Que aqui tem uma correntinha. Aqui no meio tem outro. E aqui tem outra, tá? Tem que fazer um ponto alto aqui. Um nesse ponto alto. Um no meio. E um ponto alto. E outro aqui. Depois, segue cada ponto alto um ponto alto, tá? Então, onde a correntinha é ponto alto, onde for ponto alto, fazemos pontos altos. Uma carreira de pontos altos e uma de ponto tombadinho. Agora, se vocês querem fazer mais de uma carreira de ponto alto, achou que o decote ficou grande, queria deixar mais fechadinho, faça quantas vocês acharem que for necessário na blusa de vocês. Eu, como eu quero um decote mais aberto, eu fiz só uma carreira de pontos altos. E finalizei com o ponto tombadinho para combinar com o acabamento aqui da manga. Tá bom? Agora, aqui na parte, eu vou cortar esse fio. Cortar o fio, pra não nos atrapalhar. E nessa parte de trás que tá aberto, tá? Aqui, nós vamos fazer uma carreira toda em pontos baixos, toda essa volta. Só que é assim, ó. Ó, vamos começar aqui nessa parte de baixo, tá? Aqui nesse lado. Aqui, nós temos que fazer com a agulha número cinco, pra não ficar encolhida essa parte de trás. Que eu não quero que diminua nada, tá? Então, aqui na pontinha, eu vou fazer um ponto, uma correntinha. Acho que é melhor. E aqui dentro do ponto alto, aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo aqui dentro. Então, cada espaço desses é dois pontos baixos, tá? Ó, cada espacinho é dois pontos baixos. Então, vamos seguindo até chegar aqui. Aqui, os pontos já estão em pézinho, ó. Aqui, já fiz toda a carreira de pontos baixos. Começando ali embaixo, eu fiz toda essa volta de pontos baixos, tá? Agora, eu comprei uma corrente assim, ó. Em metros, tá? Até comprei dois metros, sobrou tudo isso aqui, né? Sobrou um bastante. Cortei todas do mesmo tamanho. E nós vamos agora prender aqui na parte de trás. Eu vou prender aqui nessa primeira carreirinha, depois dessa volta. Pelo lado de dentro, tá? Com agulha. Depois, mais ou menos aqui. E mais ou menos aqui. Tá? Agora, nós vamos prender essas correntinhas, essas quatro correntinhas. Aqui atrás da blusa. Aqui, pelo lado de dentro, tá? Nós vamos prender. Então, eu vou prender aqui. Pessoal, aqui é uma agulha de costurar acolchoado, tá? Porque é a única que eu tenho que passa aqui dentro da correntinha, ó. E que também coube o fio de lã, tá? Então, você, antes de ver a agulha que vocês vão costurar, vê a agulha que serve, que passe na correntinha. E que também entre o fio de lã. Se você não conseguir uma agulha que entre o fio de lã, pegue uma linha normal de costura da mesma cor da lã, tá? Então, agora aqui, aqui na primeira carreira. Aqui. Eu vou deixar minha linha bem presa aqui. Tá? Agora, eu vou pegar a corrente. Introduzir a agulha aqui na corrente, passar a lã por dentro. E vou prender novamente aqui. Ó, pode fazer só umas duas vezes, porque a lã é dupla, então, vai prender bem. Ou você faz só com fio de lã também, se não quer que fique meio grosseira aqui a costura. Tá? Agora, eu introduzo a agulha aqui por dentro, aonde eu já costurei, tá? Só pra arrematar melhor. Agora, eu vou introduzir por dentro de alguns fios. E vou cortar esse fio. Eu não vou costurar com a agulha dupla, tá? Porque eu vi que não há necessidade. Esse fio é bem grossinho, vai prender bem a corrente. Agora, eu acerto a corrente pra não ficar torta, tá? Eu acerto ela certinha aqui. E na mesma carreira... Tá? Acertei bem certinha. Eu fiz aqui na segunda carreira. Então, aqui nessa... Tem essa carreira aqui, nessa aqui. Então, tem que ser no mesmo sentido que fez uma, tem que fazer a outra. Aqui. Tá? Aprende bem a linha. E agora, a corrente. Agora, eu vou fazer novamente por dentro da corrente. Agora, eu já arremato bem aqui na corrente. Passo a linha agora por dentro da costura. É, pessoal. Só com fio é melhor. Ficou mais... Não ficou tão grosseiro a costura. Agora, nós vamos arrematar bem. Depois, eu vou cortar aquela parte que ficou sobrando ali. Agora, eu vou passar o fio aqui por dentro. De alguns pontinhos pra poder nós cortar. Então, agora, eu vou cortar. E aquela parte que virou aqui, que eu não consegui tirar, eu vou cortar também pra não ficar aparecendo. Já tá bem arrematado, não tem perigo. Então, aqui, ó. Uma corrente a gente já colocou. Tá? Agora, nós vamos colocar as outras. Nós vamos deixar passar aqui, ó. Aqui, ó. Um, né? Colocamos aqui nessa carreira. Então, agora, vamos contar. Uma, duas, três. Aqui na quarta, vamos colocar novamente a outra corrente agora. Pra não ficar aparecendo nó, eu vou fazer diferente. Então, faça um nozinho aqui na ponta, sempre, pra não escapar. E aqui... Uma, duas, três, quatro. Na quarta... Tá? Vamos pegar a outra corrente. Tirar aqui onde eu marquei pra cortar a corrente. Tá, pessoal? Agora, é só ir costurando, tá? Todas iguais, a gente costurou a primeira. Deixa bem presinha. Então, tá aqui. Já coloquei todas as correntinhas aqui pelo lado de dentro, ó. Tá? Elas ficam assim um pouquinho caidinha. Porque depois, no colocar no corpo, elas vão ficar mais esticadinhas. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa blusa. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e tenha sido muito útil pra você. Não esquece de dar o nosso joinha e se inscrever aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!